Música Spectrum Man Temos um plano para que possas destruir o Meduzóide É arriscado e pode significar até mesmo a tua própria destruição Mas não há outra solução Estás preparado? Finalmente O Meduzóide é a solução, caras Ele já derrotou nosso ar de inimigo Em questão de dias, a terra estará preparada para a coroação do Dr. Gore Sim Parece que Spectrum ainda não morreu Olhe, está vendo? Spectrum Man O que? Spectrum Man? Maldito! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Hahahaha! Que foi? Não importa, caras! Ele foi uma vitória! Não! Mas o menos ordem foi sua criação favorita! Não importa em absoluto! É certeza que está bem! Mundo como este eu posso criar as dúzias!